Música Muito bem, no Teatro Municipal, grande evento, prêmio, mérito, lojista e mais um mérito reconhecido. Tudo começou aqui, ó, com o seu Sebastião e a dona Juraci, há quantos anos? 22 anos. Há 22 anos? É há 22 anos no mesmo lugar? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Deixa eu bater um palco com a dona Juraci, há 22 anos no mesmo lugar? No mesmo lugar. Quando vocês começaram, tinha pouco comércio ali na Dona Zé Gaspar, não é isso? Tinha pouco comércio. E hoje a dona Zé Gaspar está tomada de comércio, é isso? Está tomada de comércio, não tinha banco, não tinha nada. Não tinha banco. Hoje já tem um banco lá, vários bancos, né? Tem vários bancos, né? E a Amarela Modas, né? Tem feito aí uma história, então, aqui no bairro, né? Trazendo aí grandes novidades para a moda aqui na cidade de Mauá. Mas hoje quem está comandando é a Pâmela, é isso? Isso, é. Ah, então vamos falar com a Pâmela. Pâmela, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, nos honra muito ter a presença de vocês aqui, recebendo esse prêmio, participando desse trabalho da CDL. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a Amarela Modas, agora o seu trabalho. A Amarela Modas, ela atende a moda masculina, feminina, como que funciona? A Amarela, ela atende a moda feminina, masculina, mas o nosso público-alvo são as mulheres, a moda feminina. Porque os maridões vivem antes de quando vai com as mulheres e aí sempre tem alguma coisa para eles, é isso? Sim, com certeza. É que as mulheres sempre compram para os homens, né? E nesse caso tem também alguma coisa infantil ou não? Não, não, nós só trabalhamos com feminina e masculina mesmo, infantil. Há muitos anos atrás, há uns 12 anos atrás, a Amarela trabalhou, só que hoje unificou, só feminina e masculina. Vocês estão exatamente na Dona José Gaspar, que número? 1493, em frente à Santa Casa. Olha, para nós nos honra muito poder estar com vocês hoje, premiando vocês por esse trabalho que, como a gente já disse aí com o Sr. Sebastião, vocês já fazem parte da história da cidade de Mauá e também ali do bairro, né? Sim, fazemos. Nós estamos também muito felizes de poder estar aqui, né, representando a Lucilene, que é a proprietária da loja, que não está aqui, mas nós somos uma empresa de família, nós estamos lá à frente. Tá bom, obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez, parabéns por essa premiação que você recebe no dia de hoje. Obrigada, eu que agradeço. Tá bom, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistados aqui no Teatro Municipal.